Agora sim, galera! Cheguei! A cidade daqui nos Guzão para... Riozão muito louco... Cansa, hein, bicho? Depois de andar... Depois de andar uma vez e meia naquele circuito do Machu Picchu ali... No Machu Picchu... Ainda... Subi na montanha Wanafich, que é bem louco também... Cansa, hein, bicho? Botar pé aqui... Não joga a pé, né? É bem... Bem massa! Tá bem louco! Olha o dog aqui! Vamos lá, dog! Vamos que a gente consegue! Vai indo! Cidade lá, hein? Vamos pra frente, já!